Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. A nós aqui de novo, estamos aqui, firme e forte. Olha aqui, vou levantar no momento de intervalo aqui, uma possibilidade, na conversa aqui de bastidores, o bicho pega e é na hora que o negócio está fora do ar. E eu gostaria que vocês falassem a respeito desse assunto que você falou. Isso daí não foi convocado e não foi utilizado, não jogaram. O ideal seria que ele fosse utilizado no primeiro, amistoso, e não no segundo. É assim que se o Tite quer realmente observar, testar, todos que estão, dê a ele a oportunidade do primeiro, amistoso, e o libera no segundo. Certo. Aí voltaria descansado. Valeriu até o sacrifício da diretoria para que ele voltasse até em um voo especial, alguma coisa nesse sentido. Porque afinal de contas, gente, são 60 milhões esse técnico, está em jogo na Copa... Com certeza. Não, é, nessa classificação agora são 20 milhões. Não, eu digo no total e se passar. É, não, eu digo assim. E o Asdrubal lá do Caissara, ele que já esteve comentando com a gente, falou que a seleção está querendo fazer média mesmo, e na hora do vamos ver mesmo, a seleção não está fazendo um grande jogo. Eu quero ver, está vendo aí? O telespectador, ele é fantástico, ele é fabuloso. Eu quero ver aí um zap, um zap zap aí. Deve ser o torcedor do Cruzeiro falando sobre o Dedé? Manda, põe no ar, vamos ver, vamos lá. Boa noite a todos. Aqui é o Marcelo, aqui de Betim, Francisco Marcelo. Eu acho que a contratação do Dedé agora foi desnecessária. Vai só prejudicar a gente, vai só prejudicar o Cruzeiro. Obrigado a todos aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado a você, Betim. É o Francisco de Betim. Tem mais um rapidinho, só solta mais esse aí, está vendo a participação do... Um abraço para todos do programa. Horizonte Esportes. Aqui quem fala é Robson, do bairro Vida Nova, em Vespasiano. Eu queria lembrar a todos os participantes que, por isso, que o futebol brasileiro está do jeito que está, porque nem sempre são convocados os melhores jogadores para defenderem a seleção brasileira. Obrigado. Aí, pessoal, opinião de vocês. O Robson tem razão. O Robson, e tem um detalhe que a gente tem... Se esqueci de comentar. Um dos treinadores que mais reclamava quando tinha jogador convocado pela seleção era quem? O Tite. É. Entendeu? No Corinthians, eu me lembro bem, quando o Dunga convocou o jogador dele, ele reclamou a beça, dizendo que ele teve dois jogadores ou três convocados, adversários em um. Então, ele ficou extremamente incomodado com isso. E agora ele vem, sai convocando aí do jeito que ele bem entende. E o Tite disse que, na verdade, ele não está... Claro, está pensando na seleção, primeiramente, mas que não quer prejudicar a Copa do Brasil, nem o Brasileirão, assim, só convocando um jogador de cada time. Foi por isso que eu acho que ele não pegou o Jeromel, porque já tem o Everton, né, que ele pegou. E ainda o Grêmio está pior ainda, também, por causa do Kahneman, né, que foi agora também convocado pela seleção da Argentina. Esse vai ser um dos grandes prejudicados. É bom falar para o Tite o seguinte, é um de cada time, ele está tirando os principais jogadores de cada time. E do Cruzeiro, o Dedé é o melhor zagueiro. O melhor jogador do Cruzeiro, para mim, é o Fábio. O melhor jogador do Cruzeiro, pode bolar todo mundo, é o Fábio. Para mim. Agora, o Dedé é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É o Dedé. Se tira o Dedé do Cruzeiro, tira o Everton do Grêmio, isso é um mais um. Não é, Wanderlei? É o Paquetá do Flamengo. A gente fica sem entender, né? Poderia, de uma maneira ou de outra, deixar essas novas convocações um pouquinho para frente. Para mim, é fazer média, sabe? Se ele quer convocar só da Série A, teria mais 16 equipes para escolher jogadores. Tiraria os quatro que estão na semifinal, depois ele convocaria desses quatro. Então, aqui, eu não quero taiar meu sangue nesta sexta-feira, então vamos falar de coisa boa, que é o jogo de domingo. Eu já estou com o saco cheio de chitite. Estou com o saco cheio. Então, vamos falar do jogo Cruzeiro e Bahia, Casacir, mas antes, olha aqui, você que está vendo o programa, o que está acontecendo? Está com medo de ligar para cá? Olha o nosso zap, é o 996-428-473. Mande a sua mensagem, eu sei que já tem muitas mensagens lá dentro, eu estou aqui para zoar mesmo, viu, Cali? Pode botar no ponto aí, ele vai botar para jabrar aqui. Mande logo a sua mensagem, que a gente vai rodar para vocês. Vamos falar de Cruzeiro e Bahia, nesse domingo, quatro horas da tarde, Cruzeiro com um time absolutamente completo, que eu acho que não faz mais do que obrigação, eu acho isso correto, porque tem que respeitar o torcedor. Começo aí pelo Wanderlei. Me diga aí o que você pensa de Cruzeiro e Bahia. É um jogo que a gente espera uma vitória do Cruzeiro, é lógico, mas o Bahia vem de uma derrota agora, quarta-feira, é um time que está na Sul-Americana, tem outros resultados que interessam para ele, então não é um jogo. O Cruzeiro folgou para jogar contra o Santos e não adiantou nada para mim. O problema é jogar como jogou contra o Flamengo, com disposição, com compromisso, com o ideal dentro de campo, para conseguir uma boa vitória. Se não, não adianta, porque o Cruzeiro tem que se arrumar no Campeonato Brasileiro. Ele precisa arrumar no Campeonato Brasileiro. 24 pontos não resolve, não. Olha, eu penso, Carlos Cruz, vai falar agora, vai estar com a palavra, mas eu acho que a nível de Campeonato Brasileiro eu estou começando a ficar desconfiado com o Cruzeiro, porque ele está mais preocupado com a Copa do Brasil e com a Copa Libertadores, onde ele tem amplas possibilidades. Amplas. É, parece até uma incoerência essa situação de momento, porque agora que seria o momento, então, de segurar e poupar jogadores nos próximos três jogos antes da semifinal. Bom, mas a situação que o Cruzeiro trouxe até aqui no Nacional não permite isso, certo? Ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora, o Vanderlei tem toda a razão. Não adianta você escalar todos os titulares se o comportamento não for competitivo. Se achar que é um jogo qualquer. É, se tirar o pezinho e tal, porque a cabeça do jogador, do jogador do Cruzeiro, está igual a sua. São 60 milhões, é a principal competição mata-mata, é uma competição hoje muito mais valorizada do que o brasileiro. O brasileiro dá para a gente correr atrás, mas na frente. Então, a cabeça do jogador está nisso. É isso aí, né, Carlos? Então, se ele não entrar com a cabeça no jogo, aí não resolve. Não, isso é um perigo danado. O jogador assume isso sem perceber, né, Carlos? Sim. É porque é uma consequência. O próprio clube está colocando isso à disposição, o jogador se acomoda, tira o pé. Eu estive hoje na toca, Esther, acompanhando, na pá da tarde, hoje foi liberado para a imprensa, é por isso que eu trouxe o cabelo também, porque tem determinados jogos, a imprensa faz lá 15 minutos, tem que vazar, é treino fechado. Não teve treino fechado, não teve, a imprensa pode ficar até o final do despedimento, sete horas da noite, aquela coisa. Eu senti o ambiente muito bom. Os caras estão muito alegres lá, sabe? Também não podia ser de outra forma. Agora, resta saber, Esther e Eero, se eles vão entrar para valer no jogo contra o Bahia. O que você acha? É, feliz tem que estar mesmo, né, depois do jogo. Agora, no Brasileirão, já vem aí de três derrotas, né? Então, o Cruzeiro vai com força total mesmo agora contra o Bahia. Depois, ainda nesse mês, tem o jogo contra o Grêmio. Agora, deve, igual, penso igual o Carlos Cruz também, deve poupar agora contra o Fluminense, porque é o jogo que vai anteceder o jogo contra o Flamengo, né? Não, mas esse jogo, nós estávamos referindo ao jogo contra o Bahia. Sim, então, ele vai com força total. Certo. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos ver, ou vamos ouvir o que tem a dizer o técnico Mano Menezes. Põe na tela, por favor. O Bahia fez um grande jogo, é um time muito bom, deu muito trabalho ao Palmeiras no segundo jogo da quarta de final. É um time de muita movimentação na frente, muitos jogadores de qualidade, será um adversário difícil para a gente no nosso próximo jogo. mais difícil ou não, temos que voltar a vencer. Porque eu tenho que pensar, ao substituir o Edilson, eu tenho que pensar na possibilidade dele poder não jogar daqui a pouco, num jogo à frente, um jogo importante. E se eu tiver que usar um jogador nessa circunstância, vou usar quem? Vou usar Ezequiel ou vou usar Romero? Então, esse jogador vai ser escolhido para jogar diante do Bahia. É curto e gruço, é rápido e racia, que temos um minuto por causa do intervalo comercial. Carlos Cruz. É coisa boa, né? Ter três opções para a lateral, então fica à vontade para escolher quem vai jogar. Wanderlei. É não, para mim, está claro que é o Romero, é o jogador que é o jogador de confiança dele para jogar na lateral ou substituir no mês. Não tenho dúvida. Esté. O argentino, acho que vai ter a sua vez, agora o ataque ali que está complicado, né? Porque a falta do Rascaeta vai ser David ou Rafinha. Essa é uma falta terrível do Cruzeiro, é o jogador chamado Arrascaeta. Esse faz muita falta. Agora, vocês não anotaram um negócio também? O Edil joga uma, fica duas, três, sem jogar. É impressionante, rapaz. Essa é para o cartão, me parece. Não, machucado. Machucado? Está sentindo a coxa. Sentindo a coxa. Aqui, ó. Vamos para o intervalo. Voltamos já, viu? Já nós voltamos, tá? Vai, 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 vai. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso, sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá, aquela linda perdida. Já passou por aqui três vezes. Já falei que para me conhecer tem que se perder. Agora cismaram de dizer que estou entre os três melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado.